bom dia pessoal tudo bom aqui é o sertão sertão da área do bananal tem muitas flores diferentes né rapaz é incrível essa daqui a coisa mais linda que tem nasce no chão ela nasce num capim de nada olha que coisa linda é a natureza né deus criou coisa linda tudo de bom